Corta a jaca, não é? Corta a jaca é uma música dela. Ah, é um subgênero o Corta a jaca. Ela chamou de Corta a jaca. Vai fazer Choro também, Choro é depois. Manoel que toca no salão. Choro não toca no salão. Você está falando de Corta a jaca enquanto gênero ou é uma música? Ela tem o Corta a jaca, só que nessa música ela fala de dançar o Corta a jaca. O Corta a jaca é um subgênero de alguma coisa. Eu acho que é do Choro, não é? Não. É que o Choro é complexo, porque você tem vários ritmos rolando ali no Choro. Eu já vou falar disso. Eu já vou falar disso. Mas não é Choro. A Chiquinha acompanha. Mas Xixi... Ai, gente, está na boca da língua. Está na boca da língua. Está na ponta da língua. Boca da língua. Mas Xixi... Também acompanha a marcha. Caralho. Mazurca. Uma mazurca não é tão brasileira. Olha o tango brasileiro. Polca. Não, mas não é polca. É brasileiro. Esqueci. Bom, mas o que acontece? Você tem uma série de gêneros de salão que tem alguma relação com o Lundu. O Lundu é uma expressão brasileira que entrou na Casa Grande no século XVIII. Então, essas expressões brasileiras, quando elas entram na Casa Grande, elas são chamadas de Lundu. Então, tem alguns Lundus importantes. A Chiquinha também compôs Lundu. E é do Lundu, no espaço do salão, que vai se desenvolver o machixe. Vai se desenvolver o tango brasileiro. Tudo relativamente influenciado pela Rabaneira. A Rabaneira, que também vai influenciar o KQ Alck, estadunidense, o tango argentino. Vai influenciar tudo isso. Uma força incrível que tem a cultura cubana. Só que você tem expressões musicais que não adentram os salões porque não adentraram a Casa Grande. Pelo que eu entendo, a umbigada não tinha entrado na Casa Grande. E aí você tem um coalho cultural interessante no Rio de Janeiro de gerações de escravos e filhos de escravos, e escravos libertos e nascidos livres, que não conseguem ter uma colocação homogênea. Embora você tenha algumas exceções de negros que ascenderam para a classe média, como é o caso da família do Donga, se não me engano. Não lembro se... Acho que é do Donga, não do senhor. Acho que é do Donga. A maioria tem uma vida oscilante porque tem períodos de exclusão atroz que envolvem, inclusive, prisão. Você prende o preto que está andando por vadiagem, só porque ele está andando na cidade. É quase como uma expulsão mesmo do lugar. Mas você tem momentos, por exemplo, quando teve algumas expansões urbanas no Rio de Janeiro e todo mundo ficava empregado. Então, isso vai alimentando, de certo modo, esse contingente de pobres afro-brasileiros que tem como última grande leva de crescimento demográfico lá na passagem do século aqueles que vieram da Guerra de Canudos. Muitos soldados afro-brasileiros foram para Canudos com a promessa de ter uma propriedade, de ter uma casa própria quando voltassem. Seria essa a paga. E eles foram abandonados quando eles voltaram. Aí que você tem a primeira explosão demográfica do morro, que já era habitado, mas não tinha aquele contingente. Tanto que você tinha gente morando no morro, mas você tinha muito afro-descendente, muito afro-brasileiro, desculpe, morando em cortiços. Então, você tem o Rio de Janeiro como conta na sua grande obra. Quem é? É o... É a Azevedo que escreveu o cortiço? Quem escreveu o cortiço? Valdir Azevedo? A Luísio. A Luísio? A Luísio Azevedo? Que é irmão do Valdir Azevedo, né? Tô brincando. Mas ele tinha um irmão que era ator e escrevia... Dramaturgo. É, dramaturgo, é. Trabalhava como ator, mas é o cara que criou praticamente o teatro de revista brasileiro, que fez peças geniais, louco por Anexin, central do Brasil. É inacreditável. Esse cara é um gênio. Esqueci o nome dele. É Azevedo também. É que o Valdir Azevedo é sambista, né? Eu tava com a brincadeira. Ricardo Azevedo? Valdir Azevedo. Não sambista do século XX? Não, não é o irmão do Valdir Azevedo. A gente não é o Ricardo Azevedo. Não, não é o Ricardo Azevedo. Deixa eu ver aqui. Por Anexins. Vamos ver aqui. Amor por Anexins? Artur Azevedo. Artur Azevedo. Essa peça Amor por Anexins, gente, é inacreditável, porque ele conseguiu criar, escrever um personagem que só fala por ditados populares e expressões idiomáticas. Artur Azevedo. É Artur Azevedo. O O O O O Valdir Azevedo é um músico. O O Valdir Azevedo é mas não é sambista, não. É chorão, é chorão. Morreu em 80. Valdir Azevedo. Grande Valdir Azevedo. Grande Valdir Azevedo. Deixa eu ver o que é mais famoso dele. Eu quero que compôs Pedacinhos do Céu. Brasileirinha do Valdir Azevedo. Pedacinhos do Céu são pedacinhos do Céu. Me impressiona. Muito lindo. Pedacinhos do Céu é muito lindo. Então, a umbigada não entrou na Casa Grande, mas você tinha nessa comunidade pobre do Rio de Janeiro um desenvolvimento cultural intenso, mas que a princípio estava em zonas muito pobres do espaço urbano e lugares próximos da zona portuária. Lá no Rio de Janeiro, a Pedra do Sal, por exemplo, não é no morro. A Pedra do Sal é próxima do porto. E era uma região de cortiço. A Pedra do Sal hoje é considerado, com toda a justiça, um museu ao ar aberto, ao ar livre. O Museu é um espaço aberto da história do samba e da cultura brasileira. E tem que ser assim mesmo. Mas aquela região, que é uma região, se não me engano, central no Rio de Janeiro, era periferia, era lugar de ocupação de antigas regiões urbanas depredadas, de cortiço. e essa era do cortiço é anterior à vinda dos remanescentes de Canudos. Que daí sim você tem uma explosão demográfica no morro e o morro se torna muito mais expressivo na cultura geográfica do Rio de Janeiro. Muito mais expressivo, muito mais violento. E nesse período você tem uma incitação de levas de migrações nordestinas. Por quê? Porque esse pessoal que volta do Nordeste acaba mobilizando novas migrações nordestinas, até porque coincidiu lá com outro ciclo de seca. então você tem muita gente vindo do Nordeste, do Norte, mas do Nordeste também, muita gente vindo da Bahia, que é quando você tem a presença, que é uma presença que eu acho importante considerar exemplar. Não pode se considerar agora de maneira personalística, é exemplar. Você tem a tia Ciata, que se casa com um afro-brasileiro que era também de classe média, se não me engano era médico, tinha uma profissão que dava a ele condição de ter uma casa razoável, não era evidentemente no centro do Rio de Janeiro, mas também, mas não era na zona de cortiço. E era numa região que depois ficou conhecida como pequena África, que é a região da hoje saudosa destruída Praça 11, na expansão da cidade do Rio, criaram lá uma avenida, esqueci o nome da avenida agora, mas importante, no Rio de Janeiro, e destruíram a Praça 11, mas a casa da tia Ciata era em frente à Praça 11, e o Sodré ele diz que na casa da tia Ciata na porta se reuniam os chorões. Então o choro ele tem muito a ver com essa música de rua, embora fosse uma música instrumental, não era uma música que tinha letra, era uma instrumentalidade, era uma música popular, mas instrumental, o que era uma coisa que existia. eu acho que é, acho que pode ser a Presidente Vargas, em Washington, acho que pode ser, viu? Acabou com a Praça 11. Foi o próprio Vargas que fez, chamou de Vargas, não foi isso? Foi o próprio Vargas que fez, que ampliou. Então, o choro, esses chorões, esses ceresteiros, que improvisavam por coerções fixas, mas improvisavam muito, era essa cultura popular de música instrumental. Mas, na sala da tia Ciata, porque o chorão e se cavou na rua, era muito instrumento, né? Mas na sala da tia Ciata, eu não conheço esse, na casa da tia Ciata, na sala, desculpem, você tinha canções. Você tinha canções. E essas canções, eu acho que elas eram já um proto-samba, mas se cantava muita marchinha na sala, se cantava coisas que tinha, que tinha, que tinha letra. Na cozinha, as baianas preparando comida, cantavam samba de roda, que era o samba da Bahia e de uma ou outra região do Nordeste, mas era samba de roda, que é muito parecido com ciramba, ciranda, e a clave, o Jackson do Pandeiro dizia que era do coco, não era do samba carioca, isso é importante, esse samba de roda é clave do coco, é um tipo de coerção rítmica que vai ser aparentado com um chachado com o baião. São os cocos. E que no quintal do fundo acontecia as giras e aí eram os pontos de candomblé. Então, o senhor André fala que tinha esta divisão na casa da tia Ciata, que eu insisto que a gente considere exemplar. Você tinha o choro no quintal da frente, no jardim, assim, compreendido no alpendre. Aí você tinha essas canções de várias procedências, inclusive marchas de carnaval, na sala. Você tinha o samba de roda, que é um tipo de coco e cirandas na cozinha, e os pontos de candomblé no terreiro. É desta serialização. Não sei, Washington, pode ser, eu não sei. Mas é dessa serialização que o Sodré diz que vai nascer o samba. Então, ele tem uma explicação genética do samba, que é uma mistura de ritmos. agora, do ponto de vista estrutural, no meu entender, o samba, ele mais proeminentemente decorre de certas coleções do choro, porque o choro está na rua e o choro não é marcha. Então, era importante que eles conseguissem elementos que se aproximassem daquilo que era ouvido como samba, mas que não fosse marcha. O fato é que é muito diferente. Quando você pega o samba machichado e o samba choro, é só vocês compararem pelo telefone com conversa de botequim. São dois mundos. Só que esses dois mundos integram os elementos dialéticos do samba, que vai permitir com que o samba se desenvolva em várias direções, mas continue apropriando gêneros alienígenas, que é o que vai acontecer nos anos 40, 30, 40, muito próximo lá. Essas potências machichadas do samba vão se infectar com o bolero. E é disso que vai surgir o samba canção. O Geraldo Pereira entende que o samba canção é diluidor, ele é deletério, e ele reúne coerções que ele considera genuinamente samba, que são coerções que estavam no samba choro do noel e que estão no partido alto. E ele propõe que em oposição a esse samba canção dos anos 40, é preciso fazer o samba batido. E uma das defesas super racionais do Geraldo Pereira é que você precisa colocar na melodia, na canção, coerções do samba, que é o que o samba canção não faz, o samba canção não coloca essas coerções no canto. Então, o samba ele fica cada vez mais, em muitos casos, um tempero rítmico numa canção que não propriamente é samba, um caso exemplar a meu ver é o Neg, gravado pelo Nelson Gonçalves. Então, o Neg, você vê a gravação original, tem um chique-chique no fundo, fica lá um chique-chique chique-chique-chique, fica um chique-chique no fundo, mas a melodia é mais aproximada do tango do que do samba, daria um tango ótimo o Neg, daria um tango ótimo, Vitines também não tem nada a ver com samba eu te vejo sumir, sair por aí, precisa pensar, viu precisa pensar precisa pensar, o samba ele é, nossa, olha o Felipe agora competindo com o Ivan ô Silvio você chegou a ver o sabe o Leite Heres Leite? eu não conheço não, é um músico da Bahia que está fazendo umas orquestações e acho que ele participava do pessoal de Axé dos originais lá nos anos 90, anos 80 ele tem um projeto de escola e nesse projeto de escola ele propõe análises de clave dos ritmos nos vídeos que ele coloca ele deriva o samba e o forró do Ijexá do quê? do Ijexá é, eu preciso estudar isso aí mas você vê um raciocínio genético, né eu vou dizer o que é falando de onde veio o problema do raciocínio genético é que ele não consegue justificar o que é mais urgente é porque mudou então eu admito a mudança de maneira de maneira dogmática eu simplesmente aceito eu não consigo ler o que é mais importante que é a força transformadora não, não eu estou falando isso mais para apontar o raciocínio do Gerardo Pereira que estava buscando uma oposição do samba-canção é, o problema é que nesse raciocínio não pode ter forró, né porque forró é um coco o forró o forró também está nessa é uma série de vídeos está aí você mandou pois é, você mandou o primeiro aqui o do samba, né ele coloca o rock ele coloca o Ijexá o Cabila e o Recôncavo eles têm essa ligação histórica forte agora são duas frases a primeira é essa eles foram traficados da região do norte da África e vieram em grande quantidade principalmente para a região do Nordeste a gente quer dar uma ênfase muito grande a clave matriz do samba muito importante falar sobre a circularidade da clave que não é ó, eu vou ver eu vou ver sim mas não quer dizer que se não for mediante os problemas que a gente possa encontrar não quer dizer que não é útil não é isso a questão não é essa a questão só uma pergunta antes que eu não peguei uma palavra que você falou que foi importante você falou que o problema do racismo genético é que ele não mostra o que é mais importante que é a forma a força transformadora a razão da transformação porque eu penso por semelhança em termos kantianos eu estou só avaliando e concebendo por juízos sintéticos a posteriores como transformou eu faço vínculo genético eu faço vínculo genético mas só com vínculo genético eu não consigo explicar por exemplo por que que esses gêneros se transformaram nos gêneros brasileiros e se transformaram em outros na África só por combinação genética né olha então vai vindo daqui vai vindo daqui vai vindo daqui vai tendo essa mas por que teve essa interferência o argumento estrutural é que a interferência acontece por contraste então inclusive envolve um elemento de hostilidade um gênero musical nesse sentido ele se divisa de outro para os linguistas presentes é o raciocínio o raciocínio sincrônico que falta a descrição diacrônica dos gêneros o empirismo ele pensa por semelhança então eu pego um ritmo que eu conheço eu olho um ritmo anterior às vezes que eu conheço ou que eu não conheço e me revelam a semelhança é o princípio de identidade eu falo ah então veio daí não é suficiente para dizer que vem daí porque tem muitas coisas que são semelhantes tem muitas coisas que são parecidas eu não consigo aferir é uma hipótese mas é uma hipótese que ela é muito insegura é claro conforme é o número de casos eu consigo dar mais credibilidade à hipótese mas perante a diversidade dos fenômenos perante a diversidade dos fenômenos quando eu comparo com outras amostragens muitas vezes se revela que mesmo numa amostragem substancial existe uma opção de seleção então seleciono tem uma grande amostragem mas ela é a partir de ignorar uma outra amostragem tão grande quanto que aponta outra direção então eu fico sem com com poucos critérios comprobatórios que é inclusive perante os estudos culturais a posição de muito epistemólogo desde o século XVIII não dá para a cultura a única coisa que você consegue fazer é descrição por contato então eu crio critérios descritivos no caso quando eu transcrevo uma clave rítmica eu crio critérios descritivos e aí por similaridade eu construo uma justificativa uma justificativa num argumento porque ela no máximo faz sentido para o ouvinte então ela tem um efeito que é um efeito quase que exclusivamente persuasivo só que é persuadir ela não quer demonstrar ela não tem força de demonstração mas ela persuade então desde o século XVIII muitos metodólogos nem tinha o termo epistemologia no século XVIII mas metodólogos e filósofos da ciência eles entendiam que o problema do fenômeno cultural é que ele só permitia justificativas justificações mas não argumentos ele não oferecia condições comprobatórias eu descrevo eu me pauto pela similaridade uma similaridade muitas vezes empírica mas aí não me dá comprovação os neocantianos principalmente de Marburgo e de Baden estão indo contra isso estão dizendo que não que os fenômenos culturais tem mais condição comprobatória que os fenômenos naturais o problema qual que é? o problema é o monismo metodológico a escola de Baden a escola de Marburgo portanto vão criar um boom do desenvolvimento metodológico que é da onde vai nascer a fenômenologia hermenêutica contemporânea mas que é uma coisa que vai ser esquecida depois das guerras né mas o fato é que esse método aplicado desenvolvido por Baden e Marburgo é aquilo que é operado pela linguística europeia que é operado por Saussure, Jacobson depois Benveniste e Greimas é aplicado pela antropologia pela etnologia nascente que é a antropologia estrutural mas também pela segunda geração da escola dos anais que é a geração da história estruturalista com a noção de densidade temporal do Brodel e por outros pesquisadores que são menos alardeado nas ciências humanas porque teria um impacto social menor mas é o caso da iconologia do Panofsky dentro do estudo da história das artes da história das artes plásticas em particular do Renascimento curiosamente todos eles apropriam o logia então a iconografia antropológica o livro Estrela propõe a iconologia para a disciplina da fonética o Jacobson propõe a fonologia para a descrição dos ícones a iconografia o Panofsky propõe a iconologia então eles se apropriam disso só que isso acontece de maneira pulverizada no entreguerra e no pós-guerra de maneira desordenada e o cacique ele não pôde comentar isso muito bem que o cacique estava comentando gerações anteriores a essas então ele não pôde recepcionar isso muito bem ele chega a falar do Jacobson do Sossir não me lembro se ele se ele fala dos análises eu acho que não mas o Lévi-Strauss começa a produzir os artigos que já estão na tradição estruturalista depois o cacique morreu depois da morte do cacique e o cacique é o último representante do neocantismo então o que falta a essas descrições genéticas por contato que são importantes são as análises estruturais que trabalham com 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 recursos fenomenológicos não é uma um subjetivismo a partir da análise estrutural eu consigo reconstruir aquilo que o que o que o 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 como é que é o nome daquele outro ah esqueci agora que o dita estuda muito Schellenmacher que o fear by o Schellenmacher no século 18 que denunciavam como problemático dizia olha o sentido de um texto depende muito da interpretação dele a interpretação também é subjetiva então Schellenmacher inclusive ele cria um método de reconstituição da subjetividade relativa que é como nasce hermenêutica não tem que entender esse caminho do Schellenmacher passando pelo Dilton que foi o inspirador da escola de Baden para depois entender como é que isso é reativado pelo Gadamer pós Heidegger claro que tem mas é uma briga porque na musicologia o estruturalismo musical que estava tomando força nos anos 60 se não me engano foi sumariamente sepultado pelo Nathier o Nathier ele tem uma missão de vida que é sepultar o estruturalismo musical com muitas falácias inclusive em favor de um programa musicológico que é muito interessante nem precisava sepultar o estruturalismo mas ele quer sepultar porque ele é um discípulo um aluno de discípulos do Hecker na musicologia e o Hecker é um anti-estruturalista é o o cara da hermenêutica fenomenológica ele é um anti-estruturalista então o como assim a grafia o Washington não entendi a sua pergunta Nathier isso obrigado Felipe Nathier o cara do como é que é o nome do livro a luta de crono a luta de crono de orfeu é alguma coisa assim que é o livro cérebre dele imagina tem instituto Nathier na França hoje em homenagem é um pesquisador importante não estou dizendo que não é faltou formação epistemológica como faltou para o Hecker também que é um grande filósofo é um grande filósofo é mas é da briga é da briga interna da semiologia entre o signo diádico e o signo tripartite que é uma briga que a meu ver ela não tem sentido mas ela foi muito alimentada pelo eco também que é compreender o signo de modo triádico e o signo de modo diádico o signo diádico é estrutural e o triádico é pragmatista é o do Pirsi mas são coisas que elas não se encaixam em certa medida é você tentar comparar um alicate com a síndrome de Estocolmo são coisas que não apresentam condições de comparação evidentemente nada impede que por exemplo um linguista pegue o Pirsi para instaurar um tipo de programa linguístico é uma coisa e aí vai rivalizar com a linguística estrutural europeia isso é uma coisa certo e ainda mais fundamental é alguém na epistemologia propor uma oposição entre uma epistemologia estrutural e uma epistemologia Pirciana entretanto a raiz Pirciana é realista e o estruturalismo ele não se se filia a essas tradições consideradas mais tradicionais o estruturalismo ele se pretendia de uma maneira bastante ingênua como uma epistemologia nascida da prática uma bobagem né então o estruturalismo o próprio Lévi-Strauss por exemplo embora fosse sectário do cacir ele não era propriamente um castreiriano não entendia que tinha um vínculo com o neocantismo muito menos com o idealismo isso é um trabalho mais nosso aqui um trabalho que alguns filósofos como o Loftes assinalam mas o Bordier também leva isso em conta o Bordier leva isso em conta também o outro o Bordier e o Bordier não sei como falar o Bordier se é Bordô sei lá eu né mas são autores que estão que levam isso em conta mas não levam como carro principal porque você teria que assumir uma relação com o neocantismo propriamente o fato é que o Pirsi é realista e a gente sabe que o estruturalismo ele é idealista então existe uma oposição mas é uma oposição que não se enraiza na 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 dicotomia ou na tripartição do signo isso é uma consequência a dicotomia signia é uma orientação da reflexão do signo pela condição simbólica então se a gente pensar de uma maneira de uma maneira consequente o método transcendental o signo na sua relação diádica ele está sendo pensado em proximidade a circunstância transcendental agora isso não exclui o signo triádico isso não exclui o signo triádico mas o signo triádico ele não tem valor constitutivo transcendental ele acontece em juízo sintético a posterior ele não tem nenhum problema por isso que eu falo que não tem oposição imaginar que há uma oposição por exemplo em Kant entre juízo sintético a priori e juízo sintético a posteriori eles são tipos de juízos diferentes que cumprem papéis diferentes até parece que o Kant ele tinha a intenção de dizer que o juízo sintético a posteriori não tinha proposta era equívoca era uma falácia claro que não são os dados empíricos isso é importantíssimo então o juízo o signo tripartite ele é fundamental para você se deparar com algumas questões empíricas por exemplo um dos problemas que o Natia se debruça se preocupa em particular é com a identificação de autoria composicional aí o signo tripartite é interessante mesmo essa tripartição signia é muito oportuna para eu perante uma partitura identificar o compositor uma partitura não assinada estabelecer critério de identificação mas é falso por exemplo que os estruturalistas na musicologia francesa tinham esse objetivo como carro-chefe o Natia no livro dele não deixaram nem um pouco claro que ele que a questão é essa é muito mal feito o começo do livro do Natia mas você ignorando lá o combate ao estruturalismo é uma obra importante é uma pesquisa muito 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 relevante o problema é que ela acabou servindo para enterrar o estruturalismo na música num período em que a nova moda era enterrar o estruturalismo nós estamos então num momento do desconstrutivismo do Deleuze de Hidá do pós-estruturalismo exemplar sobre isso é o artigo do Deleuze sobre o estruturalismo quando você lê por exemplo o verbete que ele um verbete não é um artigo praticamente tentando explicar o que é estruturalismo para a enciclopédia de filosofia do Châtelet você fala meu Deus esse cara não é um estruturalista e não sabe o que é estruturalismo não tem a menor ideia tem momentos inclusive que é incrível perante ao Maê ele fala isso é verde é impressionante tem um momento lá que ele coloca o terceiro reino o estruturalismo se propunha um terceiro reino não mais o espaço objetivo e subjetivo não mais mais um terceiro reino que é justamente o que o estruturalismo recusava então que versão de estruturalismo que o Deleuze se baseia certamente uma versão já muito deturpada equivocada e aí você bota isso na conta da má formação do Deleuze que é proverbial o Deleuze é um filósofo muito muito mal formado em vários sentidos apesar das contribuições que ele deu a diferença do Deleuze para o Roland Barthes é que o Roland Barthes é um filósofo é um linguista mas é um cara que tem uma pesquisa aplicada entendeu o Deleuze nem tanto o Deleuze é um epistemólogo então aquilo que a gente releva no Barthes é imperdoável no Deleuze e infelizmente não é só isso o Deleuze também acaba se aproveitando um pouco desse pós-guerra das gerações do pós-guerra que começa a ser muito mal formada começa a não ter conhecimento erudito enfim as pessoas não conhecem mais filosofia então Deleuze ele ele acaba propondo uma série de conceitos autorais que são na verdade renomeações de conceitos tradicionais se não me engano ele renomeia acuídita sem falar que está fazendo isso ele ele renomeia esseidade sem falar que está fazendo isso ele ele renomeia Metexe sem falar que está fazendo isso propondo como conceitos geniais dele né ele e o Gattari fazem isso juntos inclusive né ele e o Gattari fazem isso juntos então Deleuze o Gattari o Derrida acabam vigorando muito como esses inovadores que não tem nenhuma inovação a oferecer mas tem muita deturpação a promover e eles estão dentro da geração da pós-modernidade esse artigo do Do Deleuze é o que é o estruturalismo está na enciclopédia de filosofia do 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 Renato Gomes tem, não usa. Eu usaria. Eu tentei comprar dele, ele não vendeu. Eu tentei roubar, fracassei, mas super legítimo, roubaria. Tô deixando gravado aqui, porque eu vou roubar um dia. Ele não vai perceber. Ele tem cinco, ele tem quatro filhos, né? Que tão crescendo. Então, eu tô esperando a mais velha entrar na adolescência. Quando a mais velha entrar na adolescência, a mais velha vai estar na plena infância. Aquela casa vai dar uma zona tão grande, porque a adolescente vai estar com as amigas em casa, brigando com as irmãs. Eu vou entrar e vou pegar a coleção do chateleiro e ninguém vai ver. Tô apostando nisso. Mas eu acho que vocês encontram isso aí talvez em PDF. A gente ajuda, tem que ajudar. Podia ir de grupo na casa do Renato em 20. Ô, Renato! Saio de lá com os livros. Saio de lá. Massaca não usa. Eu tô dando oportunidade pra ele, pra ele me dar de Natal. Fazer um ato. Mas ele tá deixando o tempo passar. Daqui a pouco ele não vai ter mais oportunidade de ir pra presidente. Eu vou roubar dele. Eu mostrei, inclusive, pra Juliette, que fizeram uma edição que eles reencadernaram com capa dura. É do chateleiro. Chateleiro. Felipe. Ele que é organizador. Tem mais de 100 autores. Isso. Desse jeito. Com o cicloflexo não há isso. Chateleiro. Né? Acho que são sete, oito volumes. Não muito volumosos. Não muito volumosos. É uma enciclopédia. Então, não é um dicionário. Como o do Ferrater Moura. O grande dicionário do Ferrater Moura. Ou do Albaignano. Também é um grande dicionário. É uma enciclopédia. Então, tem temas de filosofia. Com filósofos da atualidade falando sobre eles. Nem sempre dá certo. É o caso do capítulo do Deleuze. Nem sempre dá certo. Então, o signo do Pírcia, por mais que o Pírcia esteja realista, então ele vai ser anti-kantiano. Ele é um anti-kantiano, um anti-hegeliano. Ele é um anti-idealista declarado. O Pírcia. Mas, o idealismo crítico, como todo tipo de racionalismo, viveu de incorporar o empirismo. Vivia de incorporo. Vive disso. Então, para nós, todo signo tripartite é um juízo sintético a posteriori. Não há nenhum problema com relação a isso. Juliette, compartilhou um Instagram de quem? Ah, o Instagram é da coleção, né, Juliette? De capa dura, né? Essa vontade que me dá. Então, não tem nenhum problema quanto a isso. A nossa questão qual é? A nossa questão é, perante certos fenômenos, o que eu preciso para ter validade. Isso foi, não chegou a ser uma discussão, mas foi uma discordância de posição que eu tenho com o Mário Porta, ou pelo menos com o Mário Porta daquele tempo da minha orientação. ou do artigo que ele faz sobre a relação do cacique com o Kant. O Mário Porta critica o Kant porque fala que o Kant, justamente, ele é frágil em questões probatórias. Mas o próprio Mário Porta admite que o neocantismo nunca quis elaborar argumentos ontológicos ou comprobatórios, que nisso as ciências particulares já proviam. A tradição é kantiana, e continua sendo neocantiana, é perguntar pelas condições de possibilidade. E por que isso é útil? Porque, a partir da investigação das condições de possibilidade, eu verifico as condições particulares, às vezes circunstanciais, a cada fenômeno do saber. Eu não tenho homogeneidade nem nas ciências da natureza. Eu não posso simplesmente aplicar. Eu não posso simplesmente aplicar certos procedimentos da física laboratorial na biologia. Não tem sentido. É outro universo. E por que não tem sentido? Aí é esse tipo de problema que uma epistemologia vai se debruçar. Ela não vai fornecer o critério de validade. ela vai auxiliar na elaboração desses critérios. Vai auxiliar as áreas particulares da ciência. Pelo menos, no compreender da escola de Marburgo. A escola de Marburgo entende que a epistemologia é um procedimento auxiliar. A epistemologia não tem autonomia. A epistemologia não é uma área do conhecimento. Olha que interessante, né? A divisão do Husserl entre ontologia fundamental e ontologia regional não é uma divisão entre áreas do conhecimento. O que pode ter autonomia é uma área do conhecimento. Mas toda área do conhecimento é uma ontologia regional, porque é uma região do ser. Para pensar a relação entre ontologias regionais, o Husserl e o Heidegger, pelo menos o primeiro Heidegger, vão entender que a gente precisa de uma ontologia fundamental. Mas uma ontologia fundamental não é uma área do conhecimento. Então, epistemologia é ontologia fundamental, mas ela não tem autonomia. Ela funciona junto a quê? Ela funciona junto às áreas do conhecimento. É assim que a escola de Marburgo entende. Aquela proposta do Kant que o entendimento só é consistente quando ele está debruçado, quando ele está produzindo os dados da sensibilidade, senão ele vai gerar antinomias da razão, o neocantismo desenvolve isso. Aquilo que no Kant é uma relação de interdependência entre categorias a priori do entendimento e dados constituídos da sensibilidade, as formas da sensibilidade constituída pela espontaneidade do entendimento, no neocantismo se torna propriamente uma relação epistemológica, principalmente em cacirre. Eu tenho epistemologia debruçada sobre pesquisas concretas. É epistemologia que não pode virar especulativa. Daí a necessidade do método transcendental. epistemologia não pode ficar especulativa, ela está sempre voltada para pesquisas concretas. Mas auxiliando essas pesquisas na elaboração dos seus critérios de validade. Por quê? Porque as pesquisas concretas, a aplicação do conhecimento, ela realmente não tem condição de pensar para fora dos seus horizontes. É uma epistemologia neocantiana que, a partir daquilo que busca cada área do conhecimento, que vai vir ao seu auxílio mostrando qual que é a melhor condição para que cada área atinja seus próprios objetivos, segundo aquilo que elas declaram como objetivo almejado. A questão é que uma epistemologia da ciência, no caso de uma epistemologia neocantiana como a de Marburbo, ela realiza essa atividade refletindo a arquitetônica da ciência. Então é justamente naquilo que as ciências se diferenciam as condições pelas quais elas orientam os seus critérios probatórios. Porque eu não provo nada, isso que é a grande genuidade do naturalismo. Eu não provo nada tendo por esteio um mundo de dados, uma natureza dada. Isso que o naturalismo se fia para evitar uma metafísica é a pior das metafísicas, que é uma metafísica ingênua e pouco articulada, com poucas possibilidades de desenvolvimento. Então há uma epistemologia crítica, idealista como a de Marburgo entende que as ciências elas se desenvolvem à distinção de outras, que é a autonomia das áreas do conhecimento, que a peculiar autonomia, a irredutibilidade que uma área do conhecimento tem de outra, que auxilia nessa constituição de elementos probatórios, que são particulares a cada área. O que o caciqueiro compreende é que esse tipo de distinção de áreas ele não é restrito à ciência, mas na sua magnitude máxima é aquilo que divisa entre as aberturas de mundo. E é para isso que ele vai elaborar uma fenomenologia do conhecimento. Então não basta uma epistemologia da ciência, porque para pensar o que é ciência em geral, eu preciso de uma fenomenologia do conhecimento, porque eu vou entender que ciência é um produto cultural, mas eu estou sempre pensando em termos de condição de possibilidade e o procedimento é estrutural, porque aí eu vou me utilizar da condição simbólica, uma direção determinada do espírito sempre se determina de fato em razão de uma direção reciprocamente contrária e igualmente determinada. Sim, se contraste não emerge sentido. Então eu não preciso ter isso em mente quando eu estou perante um problema aplicado, quando o 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 perante uma partitura não assinar tem que descobrir o autor eu não preciso retroceder até a raiz transcendental do conhecimento eu posso proceder empiricamente agora o problema é se eu quero se eu quero identificar o que é arte e distinguir do que não é porque daí eu tenho uma questão transcendental envolvida uma vez que arte é forma simbólica é abertura de mundo partitura não é abertura de mundo partitura escrita não é abertura de mundo linguagem é estética ela é uma área do conhecimento científico Washington só que você tem áreas do conhecimento científico que estudam fenômenos de forma simbólica então isso cria dificuldades ou exige tratamentos específicos para essas áreas do conhecimento são problemas que a linguística enfrenta que a estética enfrenta que a teologia enfrenta que a antropologia enfrenta que talvez a geografia não enfrente a sociologia não enfrente a física não enfrente a química não enfrente o fenômeno que a química estuda que a física estuda que a sociologia estuda não são fenômenos que operam uma abertura de mundo já os fenômenos que a linguística estuda que a teologia estuda que a arte estuda promovem uma abertura de mundo então quando a área do conhecimento estuda fenômenos que coincidem com a abertura de mundo ela precisa proceder fenomenologicamente quando não coincide então a gravidade não coincide com a abertura de mundo assim como a massa do elemento químico assim como as propriedades das geospermas isso não coincide com a abertura de mundo agora a artisticidade coincide com a abertura de mundo a religiosidade coincide com a abertura de mundo então dentro da abertura de mundo da ciência e a ciência segundo Loftes se eu pensar de maneira sígnea é o lugar em que o signo toma consciência de que ele próprio é signo por isso que aparece em áreas do conhecimento então eu tenho um mundo em que signos se debruçam sobre outros signos com consciência que eles são signos na forma simbólica da ciência que tem por natureza se debruçar sobre os fenômenos estudar os fenômenos transformar esses fenômenos em fórmulas alguns desses fenômenos são de natureza absolutamente contingente fenômenos físicos geográficos biológicos jurídicos mas alguns desses fenômenos coincidem com a abertura de mundo então eles têm estatuto necessário como os fenômenos religiosos linguísticos estéticos daí que alguns fenômenos eles são contingentes e a universalidade está justamente no próprio processo da ciência em si não há nada de necessário na gravidade a gravidade é um fenômeno empírico a própria física admite isso hoje as regras da física não são necessárias você tem uma série de cálculos que necessitam para serem consistentes do multiverso aonde você vai ter universos com físicas que são que coordenam outras leis completamente diferentes da nossa então as leis do cosmos são contingentes mas por que que a física é válida porque o processo da ciência que diz respeito a abertura de um mundo da ciência tem universalidade tem apodicidade é universal e necessário evidentemente segundo os critérios de um de um de um idealismo crítico da filosofia transcendental do Kant e da filosofia transcendental do neocantismo agora quando você estuda fenômenos que são o motor da abertura de um mundo esses fenômenos tem em si o seu próprio processo comprobatório por isso que é tão difícil estudar estética por isso é muito mais fácil e você tinha muito mais tempo física e não tinha linguística e ainda não tem uma uma área de estética organizada não tem uma faculdade estética por exemplo então é tarefa de uma filosofia das formas simbólicas fazer de maneira rigorosa essas distinções por isso que no final do primeiro volume da 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 filosofia das formas simbólicas o cacique vai distinguir com muito com muito com muito esmero a forma simbólica da linguagem da linguística que é uma área do conhecimento da forma simbólica da ciência agora a linguística se deduza sobre um fenômeno que se que coincide com a abertura de mundo então não dá para a linguística proceder só com 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 um regime é é é restrito de métodos só com o método empírico por exemplo a linguística precisa proceder fenomenologicamente isso significa que ela tem que levar em conta a condição simbólica em todo fenômeno que ela estuda ou então ela não está estudando a linguagem é por isso que a linguística encontra e isso faz parte da história da ciência a linguística encontra os seus critérios probatórios quando ela é é é é é é se torna estrutural que é a linguística estruturalística europeia daí a crítica que os europeus fazem é o Chomsky o Chomsky faz uma linguística que também é chamada estrutural mas não é estrutural porque é realista se vocês não entendem isso é realmente se você não tem formação epistemológica fica difícil né se você não tem esse estudo historiográfico da 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 ciência fica difícil por quê? porque o Chomsky é é é é considerado estruturalista e ele é discípulo do Blomfield que é o linguista estrutural norte-americano mas tanto o Chomsky quanto o Blomfield são naturalistas o que é que eles estão chamando de estrutura? Uma coisa muito parecida com o que o próprio está chamando de forma é uma forma que existe independente de um conteúdo, que eles chamam de estrutura e esse é um problema que ocorre hoje na musicologia também hoje estruturalismo estruturalismo é sinônimo de formalismo então o que é você fazer um estudo estruturalista? É você estudar a peça processual e isso está oposto a um estudo contextual o que não tem nada a ver com estruturalismo, enquanto há corrente meteorológica não tem nada a ver, virou um termo ficou o uso corriqueiro da palavra estrutura o que é estrutura? é o concreto que segura a obra o concreto que segura a obra é que você critica o estruturalismo na verdade você nem sabe o que é estruturalismo na musicologia é uma coisa que ficou perdida mas você fala que ele não procede porque ele não é encontro contextual é isso é essa a crítica o Natier também procede assim ele vai criticar o estruturalismo ele começa a descer o pau na análise musical você fala como assim? como assim? é a formalidade ele está criticando um certo tipo de formalismo é isso é uma baita confusão é uma baita confusão é uma baita confusão que pegou que pegou você vai você tem aula na prova da adoção da música hoje é essa definição do estruturalismo que está corrente e eu não acho que isso é uma população da música você pega artigo de análise é mais ou menos essa discussão que está essa definição que está nos melhores nos melhores nos melhores nos melhores é muitos problemas que eu vejo que é grave é que muitas vezes como no caso do Natier não é nem a crítica a um certo tipo de formalismo no Natier é tão ruim que ele está te criticando a disciplina da análise você fala meu Deus a disciplina da análise não tem partido eu posso ser formalista eu posso ser historicista e ser professor de análise a disciplina mas não é assim a gente se entende tem a discussão estava lendo hoje um texto que tocava nisso do Repokoski que é o cara que escreve o Repokoski-Darski que escreve o livro que rivaliza com o Cap que é ah, tem tem tem, tem o Repokoski é o grande rival do Cap inclusive o Rodolfo colocou isso na minha banca ele falou que é que ele demorou muito para editar o livro e aí o Kaplan pegou um nicho de mercado e aí isso causou uma celeu mas qual que é o argumento do Repokoski só é análise é basicamente isso ele não admite isso mas é só é análise se é hermenêutica por quê? porque o que não pode ser análise é essa análise estruturalista formalista que leva em conta só uma descrição da obra como se você falar que as tópicas que estão lá não fosse uma descrição também por exemplo mas enfim mas a crítica é essa fala que se não se não tem esse passo não é análise então esse estruturalismo não seria análise seria outra coisa seria quase um é é não sei não sei não sei seria outra outra disciplina deixa eu procurar aqui um autor recente deixa eu ver se eu acho ele peraí deixa eu ver se eu acho não é que eu conheça ele mas é muito famoso acho que está vivo ainda acho que ele ele está vivo com uma com certa idade mas é está vivo um cara muito importante é um cara que inclusive eu pretendo estudar ó esse cara aqui ele é um cara como é que como é que fala Felipe ah eu acho que é não sei quem fala bastante dele é o Fabrini na disciplina dele lá da da posse e fala o que eu não lembro eu não lembro algumas das aulas são em cima de um texto dele que é sobre o artista radicante ele fala um pouco sobre é é transitar desse artista internacional que você não tem exatamente um um artista filiado a uma cultura nacional por exemplo quais são as implicações disso mas com certeza não se resume a isso essa sua parte foi ele que colocou em circulação a expressão regimes estéticos foi ele que colocou claro que não tem nada a ver com o modo com o qual eu uso né mas o conceito de regime é o mesmo só que ele ele se utiliza de uma maneira historicista como é que ele trabalha né ele entende que em cada período você tem critérios circunstanciais que somente a partir dele você pode considerar o período então que você precisa transformar estética num estudo de regimes estéticos de regimes da arte e o que acontece isso é é algo a favor dessa hermenêutica né que vai a hermenêutica a partir de Gadamer do jeito como Gadamer ordena ele ordena contra o Heidegger nega um ponto zero do conhecimento então a hermenêutica ela toma força na medida em que ela vai se opor a essa possibilidade de um ponto zero então de algum modo a hermenêutica ela estaria orientada né por um veio um veio crítico mais contundente um veio crítico que estaria daria de alguma forma uso para um ceticismo consequente né que não gerasse um solipsismo total porque o ceticismo por si só ele é contraditório né ceticismo nenhum conhecimento é possível se é esse juízo já é um conhecimento já começou mal certo agora o problema é que sempre que eu tomo essa direção eu vou cair em algum em alguma modalidade dessa falácia eu vou cair em alguma modalidade dela né então o Gadamer estava muito descontente com o Heidegger porque ele queria que o elemento termenêutico conforme o Heidegger elaborava fosse a fundação do Dasen e no sistema do Heidegger impossível porque você não consegue retroceder a facticidade nada retrocede a facticidade ao ser aí a tradução do Dasen como ser aí o ser lançado o lançamento o projeto as coisas são projetos aí o Gadamer vai entender isto inicialmente não de um modo equivocado tá certo que esse projeto é um modo mais essencial né esse lançamento é um modo mais essencial de 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 fenômeno inclusive em termos kantianos que era o que o russo já trabalhava na sua intencionalidade que é o nômeno é esse lançamento agora o que o Gadamer queria era que a contextualização do lançamento fosse algo mais forte eu entendo que o Gadamer cometeu um equívoco eu preciso estudar mais o Gadamer muito mais mas eu entendo que ele cometeu um equívoco ele entendeu que no pensamento do Heidegger é constitutivo quase que uma independência da facticidade com relação ao âmbito hermenêutico o Heidegger claramente entende que a constituição hermenêutica é possibilitada pelas condições da facticidade e o Gadamer ele sente portanto que o elemento hermenêutico fica sendo absolutamente derivado o que não é o caso no próprio Heidegger por quê? porque desde Kant aquilo que é possibilitado por determinadas consequências desculpa condições transcendentais não é possibilitado empiricamente isso é algo que é difícil para as pessoas entenderem os grandes filósofos tem dificuldade de entender isso entender ou às vezes não é que eles não entendem isso mas não entendem as consequências disso o a priori kantiano é um a priori lógico não empírico o a posteriori é um a posteriori empírico mas o a priori é um a priori lógico o Kant deixa isso claro na crítica da razão pura então quando eu tenho os juízos estabelecidos em relação à experiência eles até podem ser a priori ou a posteriori a experiência a experiência o a posteriori a experiência certamente é um a posteriori empírico eu tenho a experiência eu vou fazer o juízo conforme o experimento agora o a priori que eu uso como independente de uma experiência então ele já é juízo antes da experiência isso não tem mais caráter empírico essa a prioridade ela indica independência em relação a já é uma a prioridade lógica do juiz analítico agora o juízo sintético a priori essa a prioridade também continua sendo lógica só que além de tudo ela é constitutiva ela é lógica e constitutiva mas não quer dizer que ela constitui o mundo antes do mundo ser mundo o Kant ele se esforçou muito na razão pura para mostrar que esse tipo de juízo ele só é juízo enquanto constitui realidade de alguma forma ele depende daquilo que ele constitui e que na tradução culturalista e antropológico filosófica do cacique se torna o homem incapaz de retroceder a sua própria realização essa frase ela está também querendo dizer que não existe homem sem estar realizando o mundo então essa prioridade não é empírica o Gadamer está sentindo que ela é empírica que a facticidade de algum modo independe do contexto hermenêutico que ela possibilita e não independe ela só não se reduz como o Gadamer não conseguiu entender essa distinção entre independência e autonomia ele então recusa a facticidade a hermenêutica gadameriana recusa a facticidade o ponto zero do conhecimento já é uma interpretação e ele por mais que tenha uma produção que é magistral vai acabar incorrendo numa série de ingenuidades que são de alguma forma harmônicos da ingenuidade da falácia ceticista todo conhecimento já é dado hermenêuticamente inclusive esse bom se esse é dado hermenêuticamente então ele é válido lá para os anos 60 os anos 40 sei lá eu agora já mudou agora isso pode mudar também isso pode se alterar é esse que é o problema de você fazer uma aposta no relativismo a aposta no relativismo ela é intrínseca ao próprio relativismo então ela é também relativizável daí que todas as teses hermenêuticas elas estão sempre ameaçadas da da sua circunstância não não mas a circunstância mas a circunstância é sempre o a priori você fala esse juízo também tem que ser circunstancial então isso pode mudar pode chegar uma hora que o a priori é outro que não é nada de circunstancial ah mas é uma especulação ué mas a origem da reflexão também é especulativo é quase que uma desistência uma vez que eu não me satisfisco com nenhum a priori eu vou recusar qualquer a priori terei isso por a priori você fica caindo em variações a falácia ceticista você só está variando nenhum conhecimento é possível para o conhecimento só é possível relativizado então essa sentença também está relativizada obrigatoriamente então em algum momento o conhecimento vai ser possível de uma maneira não relativizável é mas tem que ver também o que o que que o Repokoski o que que a musicologia contemporânea entende por hermenêutica né eu sei que eles estão cientes da existência do gado mas eu não sei o quanto que eles estão levando ele de fato em consideração o quanto que isso não está distorcido da mesma forma que o culturalismo está distorcido eu o quanto o quanto que o uso muito mais coloquial da palavra eu não sei eu quero ler o Repokoski eventualmente eu quero ler eu proporia que o uso ele não é deturpado eu proporia que o uso é aplicado e na aplicação ele tem que admitir certas adequações não quer dizer que ele não possa ser deturpado ele pode né você Felipe conhece a minha proposta de reforma para análise né pelo menos de modo incipiente né como eu identifico os pares mínimos da extensão de raciocínio melódico e de evento musical e tal já falamos isso anos atrás mas a gente tem que adequar um determinado paradigma epistemológico a região que ele é que ele vai ser aplicado tem que ter essa adequação a condição simbólica aplicada linguística vai virar relação de significante e significado por exemplo aí a condição simbólica pensado na história das línguas vai se atualizar se adequar como diacronia e sincronia e vai ser capaz de compreender várias disciplinas como filologia histórica e outras gramática vai compreender várias disciplinas e vai ser capaz a mesma condição simbólica quando você pensa por exemplo no problema da estrutura frasal ele vai se atualizar como sintagme e paradigma e assim por diante e assim então tem que perguntar como que hermenêutica ela está se adequando a alguns problemas relativos à música pode ser que seja deturpado como o estruturalismo está pode ser mas uma pesquisa que seria conscienciosa seria uma pesquisa que tentaria reconstruir antes os problemas que o autor ou que os autores estão tentando tratar para dar sentido ao posicionamento dele que não é o que o Nathier faz por exemplo é justamente o que o Nathier ignora quando ele vai criticar o estruturalismo então você tem que tentar reconstituir qual que é o problema até para quando eu for fazer isso sobre o Nathier vou ter que fazer isso mas o que o Nathier quer o que o Nathier quer o problema com o qual ele se depara é muito mais relevante do que a crítica que ele faz ao estruturalismo muito mais relevante só que do jeito que ele escreve o livro parece que tudo está a partir do problema do estruturalismo o que é falso então é preciso reordenar o livro do Nathier até para fazer uma crítica consequente ao Nathier aí o Washington fez uma pergunta o esteta terá uma metodologia própria para a arte levando em conta as ferramentas analíticas específicas de cada manifestação ou é possível a despeito disso um tipo de estética das artes a questão metodológica é uma outra questão mas se você for perguntar o que é artisticidade então você tem que você precisa de um programa da estética das artes agora para verificar se a escola de Atenas é arte aí você precisa de toda uma constituição metodológica restrita não é nem da expressão é do afresco renascentista o que uma epistemologia das ciências vai fazer é evidenciar o fio condutor das metodologias de estética aplicada ao a escola de Atenas e uma epistemologia das artes que é um pouco que a gente está fazendo aqui já que é um pouco que nós estamos fazendo e nós estamos fazendo ancorados no que ancorados no método transcendental e na condição simbólica como é que fala o nome do Dudu dele Felipe do Jacques quem a Rancière o Rancière o Rancière é desses autores que parte do a priori histórico que é do paradigma hermenêutico então o que o Rancière chama de regime estético são as condições circunstanciais de uma época que dão critério de arte daquele período então para o Rancière é impossível uma estética das artes o que é possível são os vários regimes estéticos então ele nega essa proposta que a gente está fazendo aqui e ele tenta fazer de uma maneira que é de um por um relativismo que é um relativismo que eu diria consistente de certo modo porque ele não está dizendo que tudo aquilo que é depende de um contexto ele está simplesmente observando que do ponto de vista historiográfico os critérios estéticos mudam então você não é que a estética não é possível mas ela ela só existe mediante os seus regimes devidos determinados regimes regime de cada período historicista embora ele tenha um trabalho importante onde ele tenta dizer que estética não é historiografia e vice-versa enfim é a mesma coisa do Antônio Canto tentando dizer que o estudo literário dele não se reduz a uma sociologia que não é isso é diferente sempre esse problema quando se tem estética subordinada esqueceu o sobrenome dele Rancière é Rancière, Felipe? Rancière Rancière né eu acho que não é moda porque ele está trabalhando com os estetas de cada período mas a grande pergunta é essa boa mas se muda de época para época porque que é válido ou essa validade é uma validade fraca totalmente circunstancial então é só um trabalho historiográfico eu entendo você propor moda porque fica parecendo que é redutível o hábito e em alguma medida é mesmo é o hábito daquele período o hábito é uma coisa completamente acidental totalmente acidental nesse sentido e muita gente confunde porque quem fala do aprior histórico também é o é o Foucault mas ele fala num sentido totalmente diferente o Deleuze o Derrida não tem a menor condição de compreender o que o Foucault está dizendo menor condição e em grande parte não tem a menor condição porque tem certeza que compreendem muito o que o Foucault disse mas de velho ninguém compreende mais que eles eu acho que o que o que o o Rassier por exemplo nem está pensando na experiência ele nem precisa pensar na experiência o Rassier por exemplo quando ele vai pensar na experiência estética ele não vai poder contar com isso porque não é um caminho consistente a gente vai falar um pouco disso hoje hoje eu vou tentar classificar um pouco a partir do Cassir os regimes estéticos que não são o do Rassier não falei da experiência do ponto de vista de sujeito nada disso estou falando que muitas vezes na maioria das vezes as obras surgem absolutamente contra o espírito vigente do tempo então a estética na real quando se ocupa das obras elas se ocupam sempre de um passado meio complicado raramente você vai ter alguma coisa estabelecida acerca da contemporaneidade das artes mas é o que o Danto tentou o Rassier também está tentando isso o Rassier está tentando isso ele fala do artista radicante ele está falando de artista que está agora que está agora na Alemanha e ano passado se voltou para a Alemanha e vai para outro lugar esse artista que é residente de museu isso é super é assim mas mesmo que seja o artista da época a questão de você falar que você depende do contexto total eu não sei de que forma que ele está colocando isso mas do jeito que o Silvio falou da mudança dos paradigmas estéticos dos tempos e que você tem que estudar como é que eu vou dizer a condição as condições aceitas de estética de cada período o que eu estava pensando era como é que você assume esses paradigmas sendo que as obras desses períodos elas chegam muitas vezes em completa confusão com esses paradigmas então tem muita muita coisa que eu por exemplo você estava falando do eu não sei se eu vou conseguir elaborar bem isso mas se você fala por exemplo da música clássica né você tem em Viena um determinado tipo de como é que eu vou dizer o Silvio estava falando de coerção de formas e tal você tem um modo de fazer com que aquela música seja a música de Viena daquela época as grandes obras aparecem muitas muitas vezes contrariando todo esse ambiente são recusadas no momento que aparecem não chegam a fazer parte desse ambiente muitas vezes então muita música muitos quadros muitas coisas eles não estão historicamente na época as datas são da época mas eles não tem rigorosamente nada a ver com a com a estética é comumente aceita eu fico pensando como lidar lidar com isso como é que é o nome quer ver como é que é o nome do 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 critério de artista do Rassier que você estava falando do livro dele agora Felipe do artista radicante eu acho que eu posso posso estar pensando em outro autor eu acho que é ele mesmo o artigo que chama o artista radicante o artista radical e eu acho que tem uma posição histórica tem uma mudança do artista radical para o artista radicante mas eu não lembro o que era o artista radical mas veja só dentro do que o o artista está propondo você provavelmente vai ter hoje surgimento de artistas que não se adequam a esse critério radicante e que vão ser posteriormente considerados paradigmas desse período é isso exatamente é um grande problema da classificação dos períodos históricos com os períodos artísticos a grosso modo porque parece que são coisas que no final das contas vão ter um grande grau de independência apesar de toda contingência necessária para que uma obra surja né porque é é é todo esse campo onde onde uma coisa nasce ele vai ser ao mesmo tempo o coerçor né e e também ele vai o o mutou no mutou ele está com áudio mas ficou sem som ficou sem som nem mete pausinha dele quebrou 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 o fone tá vendo mas eu entendi eu entendi agora ficou mais claro eu vai ter necessariamente alguns alguns movimentos que você vai excluir você não consegue assinar lá eles você vai conseguir assinar eles depois né pra eles se elaborarem melhor eu acho que com o caciga a gente consegue assinar lá todos é eu tô falando dessa perspectiva eu acho que é a função sistema história é a função sistema história então eu acho que o caciga é uma alternativa pra essa grande ambição e é uma alternativa interessante porque ela não se propõe ser inovadora tchan tá ouvindo? tá agora eu tô ouvindo sabe o que é? porque eu eu mexi no no fone de ouvido eu não sei o que que dentro da arquitetura desse troço aqui tem a ver saída com a entrada que tipo você mexe no fone de ouvido bagunça o microfone na nossa idade Washington essas coisas se confundem ah não sei tem gente que diz que isso daí independe da idade então é o que eu tô dizendo no caso a nossa não independe não não depende depende ele falou depende não importa o que ele tenha fonado o que fala mais alto nessas horas é o coração é exatamente o que eu tava dizendo ainda bem que tipo mesmo que pra transgredir a obra precisa do contexto sem dúvida e a gente sabe muito bem nessa nossa conversa o que é transgressão e o que é contexto a gente sempre termina transgredindo o contexto ah esse perseguido contexto de cada um de nós sabe como é que diz o ditado né quem tem contexto tem medo mas retomando a vaca fria que a geração do Felipe já não sabia o que era você sabia eu descobri que os alunos não entendiam a minha aula em grande parte não era outro era outro ditado era outra expressão não era a vaca fria também vaca fria vocês também reclamaram toda hora voltando a vaca fria voltando a vaca fria alguém mas escuta o que é voltar a vaca fria como assim não voltar ao assunto ah voltar ao assunto às vezes hoje eu tô acostumado por causa da sua aula e eu não lembro mais que eu um dia não estive cara vocês não sabiam o que era voltar a vaca fria mas qual outro que você lembra não tô lembrado não tô lembrado eu tenho certeza que tinha no mínimo mais um que causou discórdia causou espécie né que ninguém voltando a vaca fria então agora voltando a vaca fria né é esse tipo de problema que eu considero o cacirir forte e o Mário Porta considerava ele fraco o Mário Porta interpretava que o cacirir ele não levava em consideração a validade kantiana e que ele não tinha razões pra isso eu ao contrário entendo que não só ele leva em conta como ele tá desenvolvendo o programa nesse sentido o próprio Porta como eu disse aqui num outro artigo havia proposto que não era tarefa por exemplo do neocantismo de Marburgo oferecer os critérios comprobatórios mas apenas evidenciar em cada processo as condições de possibilidade por que seria diferente com o cacirir? a pergunta é o que significa evidenciar as condições de possibilidade significa uma série de coisas em primeiro lugar me dar a natureza do fenômeno que eu tô estudando por exemplo em cima da nossa conversa agora se esse fenômeno coincide ou não com uma abertura de mundo isso muda completamente o meu trabalho com o fenômeno se o fenômeno não coincide com a abertura de mundo com uma abertura de mundo ele é um fenômeno muito mais simples às vezes eu posso trabalhar com ele com um único método como é o caso da física prática e o método empírico que ele é um fenômeno simples agora se ele coincide com uma abertura de mundo aí eu preciso de uma arquitetônica metodológica que é operada por um método respectivo que tem natureza fenomenológica eu preciso de uma fenomenologia que articula outros métodos mais específicos então nesse caso uma vez que eu atesto que a religião a arte a história e a linguagem são aberturas de mundo então eu preciso de uma fenomenologia da linguagem de uma fenomenologia da religião de uma fenomenologia da arte de uma fenomenologia da história como base de articulação de outros métodos porque esses fenômenos são muito complexos no caso e em todos eles essa fenomenologia vai ter que atender a condição simbólica ela vai ela vai proceder se evidenciando por contraste então isso fica evidenciado no fenômeno quando ele conhecer de coabertura de mundo de um modo que ele não fica evidenciado na química na física a física não precisa do método estrutural não quer dizer que eu não possa aplicá-lo mas não é tão relevante por exemplo não é tão relevante para os físicos eu dizer para eles que certamente todas as equações relativas à energia escura devem se comportar de maneira é fortemente recíproca as equações de matéria escura eu falei matéria escura duas vezes? não? não, eu falo energia e matéria ah, então tá isso mesmo então as equações relativas à energia escura elas são reciprocamente consequentes de matéria escura da mesma forma que provavelmente todas as equações de gravitação vão ter uma relação fortemente recíproca às equações de temperatura devem ter uma relação estrutural entre as equações e não os fenômenos as equações térmicas e gravitacionais como devem ter uma relação estrutural entre as equações relativas à energia escura e as relações relativas à matéria escura agora isso para a física é uma especulação então essas relações estruturais independem da relação imediata entre as duas coisas eu não entendi essa sua pergunta eu não entendi o que você entende por relação imediata agora nessa pergunta não, então uma coisa não interfere na outra diretamente para que exista essa identidade estrutural não é que não interfere aquilo dentro da perspectiva natorpiana as coisas só vêm a ser por uma relação de oposição mas natorpi é um ontólogo é um ontólogo certo? agora o caciga é um epistemólogo mais propriamente o caciga ele não se sente obrigado a pensar ontologicamente dado o volume de conhecimento de pesquisas que existem então não é que não tem que ter uma relação se você fosse um cacereiriano e um físico teórico o que você faria? você pegaria todas as pesquisas da física relativas à matéria e à energia escura e você começaria a encontrar os pontos de contato o que você conseguiria com isso Washington? talvez antecipar em mil mil e quinhentos anos a pesquisa porque você vai antecipar fenômenos que hoje não são concebíveis mas você vai estar ao lado do que é mais forte na ciência que é a sua capacidade de pensar abstratamente então não é que não importa os fenômenos é que a ciência tem uma capacidade enorme de previsibilidade ela consegue prever coisas que nós não conseguimos conceber sim então o que o cacereir denuncia no substância e função é que a física continua engatinhando porque ela não tira a rodinha da bicicleta ela continua andando de triciclo ela não tira a rodinha ela tem medo de abandonar o paradigma intuitivo sendo que ela não tem nada a perder com a especulação uma vez que ela não vai ficar puramente especulativa isso nem é mais possível a gente não tem mais esse problema hoje isso era um problema na idade média hoje não é mais um problema com as ferramentas que nós temos com o momento civilizacional que nós estamos nós não precisamos temer a especulação então nós podemos especular e corrigir a especulação depois se o que a gente tem a ganhar é abrir frentes de investigação que são imprevistas intuitivamente e tão pouco a perder uma vez que nós temos a correção científica o cacereiro não vê por que temer o idealismo a única explicação é uma explicação psicossocial você tem uma insegurança de tipo Nietzscheana interessante interessante você falar da possibilidade de você especular e ao longo do caminho das observações você ir modificando essas né aquele ponto onde você achou que ia chegar a se adequando a realidade que vai se apresentando para o cacereiro não é nem o ponto que você vai chegar porque você já está procedendo de uma forma contra intuitiva então o que o cacereiro está propondo é que por exemplo quando você cria quando você encontra dentro da hipótese que eu estou propondo agora esses pontos de reciprocidade entre equações de energia escura com equações de matéria escura você vai gerar equações que você não sabe sobre o que são você é completamente cego a essas equações mas você formula e você tenta verificar as consequências formais da equação você vai desenvolvendo a equação por quê? porque uma hora as investigações elas vão preencher esse estudo mas se não preencher você não perdeu nada o cacereiro tem como modelo o quê? as geometrias não euclidianas do século XVIII entendi é que na hora que você falou eu coloquei um modelo apareceu um modelo na minha cabeça que parece muito um modelo de investigação criminal é mas não é não é porque no modelo de investigação criminal quando ele é honesto você tem um conjunto de indícios que você junta formula uma hipótese que até então todas aquelas coisas reunidas na sua mesa apontam para aquilo é justo você esperar aquele resultado mas à medida que as coisas que você vai juntando elas mudam você tem que ter honestidade para ir mudando todos os resultados esse procedimento é um procedimento mais estético o que os matemáticos estavam fazendo na segunda metade do século XVIII com o desenvolvimento das ferramentas de análise os matemáticos tiveram condições de propor por exemplo como o caso do Gauss e de outros que eu esqueci o nome agora propor por exemplo uma investigação geométrica tirando suprimindo um dos postulados do Euclides e verificaram o que? que ele gerava uma geometria consistente mas ela não era entre aspas intuitiva muitos matemáticos começaram a fazer estudos sobre isso embebidos por essa ideia mas morrendo de vergonha por quê? porque eram especulações quando um ou outro publicava a comunidade científica caia matando ai tá vendo matemática é tudo louco não tem o que fazer fica lá viajando lá que é artigo mais inútil acontecia muito isso aí o Riemann que é um puta de um gênio morreu jovem quando ele começou a publicar alguns artigos foi um caso mas aconteceu muito o Gauss que era um grande matemático né um grande respeitado matemático o Gauss ele sempre dizia ah esse artigo do Riemann todo mundo comentando eu já tinha verificado isso mas eu não publiquei porque achei que não tinha utilidade começou a virar lugar comum essa 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 briguinha no final do século XIX o que aconteceu no final do século XVIII o que aconteceu no século XIX lá em meados do século XIX é que você tinha problemas eletromagnéticos que os modelos matemáticos não davam conta e aí o que acontece é que caras como Hertz e o Maxwell acabam encontrando em formulação do século XVIII estratégias matemáticas que davam conta dos fenômenos eletromagnéticos e que eram puramente especulativos menos de um século atrás veja que menos de um século atrás de Hertz e Maxwell não tinha nenhum destino em vista era que nem a gente fazendo o quadrado mágico com o Ricardo era puramente especulativo era um mero prazer intelectual de consistência mas por acaso 70 anos depois revelou-se uma aplicabilidade o que Naturp Cohen e depois Cacique queriam não é dizer que olha especulhe porque pode ter uma aplicabilidade não o que eles querem dizer é que o fato de eventualmente ter uma aplicabilidade mostra como que procedimentos puramente racionais são válidos de per si eles são um mundo é isso que o Cacique está defendendo diga Felipe não e eu descobri esses dias um exemplo maravilhoso disso super recente nacional que é do 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 Newton da Costa que foi quem que inventou a lógica para consistente ele fala é brasileiro ou argentino brasileiro ele fala no comentário dele que com todas as palavras ele fala olha eu não tinha objetivo prático algum para fazer a lógica para consistente o que eu queria devagar não ele fala o que eu queria é que conjuntos patológicos como conjunto de country de Russell pudesse existir eu queria criar um sistema no qual isso pudesse existir e agora algumas décadas depois tem um monte de aplicação tem um monte de aplicação uma evolução na lógica uma evolução na lógica que está aí o autor hoje o cacique considera que esse valor da aplicação é um sinal de declínio civilizacional é uma redução da ciência técnica e o que é muito irônico aqui na sinopse do documentário o chamariz é olha veja um documentário sobre Newton da Costa importante filósofo brasileiro que desenvolveu um tipo de lógica que hoje em dia é usada é muito em computação a justificativa para a importância dele está na aplicação da lógica a Juliette lembra a gente na aula de Edélcio cara todo mundo não mas assim vai talvez um terço da sala por caminhos diferentes começou a meter o pau começou a não entender por que tinha um cara que era da física que perguntou mas isso é irrelevante a gente sabe por exemplo que os corpos caem por causa da gravidade não precisa ficar pensando de forma totalmente formal não tem propósito isso que absurdo um cara da física nos anos que está florescendo a computação quântica ele falar contra lógicas que não são lógica clássica absurdo é a aplicação mais mais cool que tem é a coisa mais atualizada mais legal que tem na física né hoje ou na computação no mínimo né cara a Juliette lembra Felipe a Juliette lembra o Edélcio chegou uma hora e falou assim você gosta disso e levantou o iPhone dele aí o cara lá do fundo pô gosta interessa me interessa então sei o que a gente está fazendo aqui isso aqui é impossível mas quando o Edélcio fez isso eu senti eu senti que o Edélcio entendia que era uma derrota por quê? porque o propósito você teve que apelar para a aplicação eu entendo o cara escrevendo a sinopse do filme porque senão ninguém vai assistir ninguém vai assistir e olha nesse ponto o Rolf Stadeter ele é um grande gênio por quê? porque ele tem uma estratégia de fazer despertar em você a consciência da autonomia formal então deve ser por essas e outras que quando aparece um maluco que não acredita na gravidade e um físico dá um papo de louco um papo de louco é porque se o físico não se interessa na fundamentação da gravidade por que o outro tem que aceitar também pois é então é aquele papo de louco um batendo o pé aqui o outro batendo o pé de lá e você no meio achando graça então o que eu entendo no meu modo de entender agora o Kassinger ele está preenchendo ou criando condições para se preencher essas lacunas entre uma ontologia fundamental e as ontologias regionais entre uma epistemologia geral e os métodos relativos as áreas e dentro das áreas os métodos gerais de cada área na sua devida hierarquia e para cada área vai ser de uma forma diferente e uma distinção fundamental no meu entender vocês tem que ler o Kassinger e confrontar comigo e tal no meu entender a primeira distinção dentro da ciência falando da ciência é numa área do conhecimento vou identificar se o fenômeno dessa área do conhecimento coincide com uma abertura de mundo ou não e ele chegou a fazer alguma coisa você falou em leitura eu lembro que quando eu comprei os livros do Kassinger eu comprei tudo da Martins Fontes e você falou que era tudo muito ruim a tradução mas é o que eu tenho também ele fez ele iniciou ele demonstrou com alguma coisa em particular em algum lugar sim claro o Kassinger começa com substância e função com substância e função ele faz uma anamnese das ciências naturais e ele mostra como que nas ciências naturais você não pode refutar e além disso tem que pressupor o dado ideal então ele mostra a relação de matemática com a física ele mostra isso aconteceu na biologia na química né e anos depois inclusive ele escreve um trabalho que passou a ser publicado junto com substância e função que é a análise que ele faz da teoria da relatividade e mais tarde ainda ele tem um artigo famoso já na década de 40 chamado determinismo e indeterminismo na física moderna próximo desse artigo tudo isso você acha em pdf viu próximo desse artigo ele tem um artigo muito similar mas pensando as ciências em geral naturais e humanas que é se não me engano se chama Estruturalismo e Linguística Moderna que eu acho que é inclusive a última coisa que o Kassiger faz é é é é é é uma preleção no círculo linguístico de Nova York que três meses depois ele morre subitamente então é a última coisa do Kassiger agora o Kassiger ele vai já no primeiro volume no primeiro volume da filosofia das formas simbólicas ele vai estabelecer o programa da filosofia das formas simbólicas ainda que de maneira sumária ele vai esquadrinhar a abertura de mundo da linguagem e vai terminar o volume distinguindo distinguindo o mundo da linguagem da linguística como ciência aí lá no terceiro volume o terceiro volume é inteiro dedicado ao esquadrinhamento do método fenomenológico então é lá que ele vai de maneira dentro do evidentemente do estilo Kassigerian mas de maneira exaustiva no terceiro volume ensinar como que você procede com a fenomenologia do conhecimento então como que você compara função simbólica como que você compara categoria conceitos fundamentais como informação simbólica e pregnância simbólica tem um espaço mais demorado dedicado no terceiro volume então o que ele faz primeiro no programa da filósofa das formas simbólicas é te introduzir no uso do método ele pega a forma simbólica da linguagem pega a forma simbólica do mito e propõe para você uma experiência muito longa né muito longa que é o primeiro e o segundo volume quando você já está digamos assim amadurecido pelo processo ele vai esquadrir um método no terceiro volume que por causa disso é dedicado a ciência mas a ciência em geral e não só as ciências naturais como no substância e função agora você tem digamos assim um como é que chama quando eles oferecem aquela amostra de alimento no supermercado amostra mas tinha um nome quando é comida não tem um nome específico para você degustar degustação ele oferece degustação o breviário linguagem e mito é um livrinho do cacique em que ele fica só comparando as formas simbólicas de mito e linguagem ele só faz isso então é um breviário se não me engano é um breviário que ele escreve depois que ele publica o primeiro volume das formas simbólicas da linguagem então ele está entre o primeiro e o segundo volume mas são é um período muito muito laborioso do cacique porque ele escreve o primeiro volume em 23 quando é que sai o segundo volume ele não sai muito depois sabe ele não sai muito depois a julgar o tamanho do primeiro o tamanho do segundo você fala caraca mano são obras muito volumosas é que a edição das Martins Fontes tem o tipo o tamanho do tipo é 6 4 é uma letrinha é a bola de remédio oi bula de remédio bula de remédio você não percebe isso porque o livro também é pequenininho então parece que está normal você pega a edição italiana da soma simbólica puta cada volume é mil e mil páginas que era um tipo adequado né a gente não reclama disso quando é novo hoje é o que eu sofro eu pego essa boca eu reclamei eu reclamei no próprio grupo eu reclamei o gabinete do ódio botou lá uma piada que eu não consegui ler não é não entendi não não enxergava cara hoje hoje eu falei que hoje a gente reclama na época comecei da caciga era 12 anos atrás naquela época eu não percebia nada li até sem óculos é eu sou milp né ler é fácil agora que eu tenho um problema para para perto agora é uma bosta porque agora eu não vejo nem de um nem de outro é uma droga isso né tipo parece que tem o sweet spot né o ponto o ponto certo do troço né e tipo isso varia com o tamanho da letra e com você tá lendo você figura e não sei o que esse ponto certo o que implica tudo que você pegar na mão tudo que você pegar na mão ficar fazendo assim igual o velho né agora eu sei qual é que é quando você fala igual o velho esse igual não tem sentido na frase porque o velho agora é nós senão a gente não é igual o velho não, não, não não, não quando eu falo igual o velho sou eu igual você gente vamos fazer aquela pausa para o cafézinho eu já volto então tá bom pode ser porque eu tô precisando do café sem café eu não existo não, não não, não não eu tô precisando do café Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto